Olha, duas mulheres foram presas por furtar desodorantes e outros produtos em supermercados e hipermercados aqui de Goiânia. Elas fingiam ser clientes para abastecer as bolsas com as mercadorias. Veja com Douglas Fernandes. A mercadoria furtada em três grandes hipermercados de Goiânia foi avaliada em 8 mil reais. Entre os produtos de limpeza e higiene pessoal, estavam mais de 100 frascos de desodorantes. São produtos fáceis de serem furtados, dá para colocar dentro da bolsa e também são mais fáceis de serem revendidos. Segundo a polícia, suspeitos usavam essas bolsas para esconder os produtos. Elas chegavam como clientes nos estabelecimentos, simulavam compras, mas em um certo momento elas pegavam os produtos, colocavam nas bolsas, saíam do comércio, iam até aquele carro que também foi apreendido, colocavam os produtos, voltavam para o estabelecimento e repunham as mercadorias dentro das bolsas. Olha só a quantidade de produtos que foram furtados nesses três estabelecimentos, que são hipermercados de Goiânia. Todo esse material seria revendido para comerciantes aqui de Aparecida de Goiânia. Os produtos eram furtados em Goiânia, nos supermercados, hipermercados da cidade, e eles eram revendidos aos comerciantes aqui de Aparecida de Goiânia. E foram justamente os comerciantes que fizeram a denúncia porque o produto não tinha nota fiscal. Isso, a gente recebeu várias denúncias através do nosso funcional e do nosso serviço de inteligência também, e eram repassadas as características dessas senhoras que estavam cometendo esses furtos. Segundo a Polícia Militar, as duas mulheres de 48 e 59 anos já têm passagens por tráfico de drogas e outros furtos. Elas mostraram muita agilidade para conseguir enganar a segurança e levar todos esses produtos. Já tinham habilidade, já tinham destreza aí no cometimento do crime, tanto para colocar a mercadoria dentro da bolsa, como para sair do mercado, do supermercado, como se nada tivesse ocorrido. Se passavam por clientes. Se passavam por clientes, né? Nem dava para imaginar. Não, não. Não. Não.